Olá, aqui é o Victor Paland e nesse vídeo eu vou trazer pra você três frases muito legais do Robert Bly, um dos melhores copywriters da história, pra gente analisar juntos e você conseguir extrair boas informações, bons conhecimentos nesse nosso curto e rápido vídeo. Então, bora lá! Robert Bly é um cara que tem diversos livros e essas frases foram retiradas dos livros dele, então você pode ler, tá? Ele tem The Copywriter's Handbook, How to Create Irresistible Offer e uma série de outros aí que são muito legais e me ensinaram bastante sobre Copywriting. Bom, a primeira frase que ele diz é, os seus prospects, os seus leads, as pessoas que podem vir a comprar de você, estão interessados principalmente neles mesmos, em suas próprias metas, problemas, necessidades, esperanças, medos, sonhos e aspirações. Olha que fantástico isso, se a gente for analisar, se você conseguir conversar com o seu prospect, sempre focando nas metas deles, nos problemas que eles estão enfrentando, nas necessidades que eles têm, nas esperanças de vida, nos medos que enfrentam, nos sonhos que eles têm pro futuro e nas aspirações, nos desejos de vitória, você vai se conectar muito mais fácil. Isso vai ver com que você consiga vender muito mais. Porque se você reparar, é difícil alguém conhecer o público com uma palma da mão, nesse jeito assim, né? Porque se você tem todas essas informações, você sabe de fato o que move a pessoa no dia a dia. Porque, beleza, eu sei que o meu prospect está triste, eu sei que ele está frustrado com a vida, eu sei que ele está preocupado com a pandemia, tudo isso são coisas muito óbvias. Agora, se você entende o porquê ele está preocupado por como a pandemia impactou no sonho dele, nas aspirações, os problemas que ele está enfrentando, assim, em casa, no trabalho, as metas que ele tem e que estão sendo surrupiadas por conta do governo atual, do desemprego, da crise que a gente vive, você conseguir ter uma conversa muito mais profunda e muito mais empática do que simplesmente, ah, eu entendo o meu público, está triste, está meio chateado com a situação toda, entendeu? É muito superficial. Então, essa frase é incrível. Outra frase do Robert é, se o seu produto é único no seu nicho de mercado, estresse isso na sua copy. E o que isso significa? Que se você tem um produto que tem uma tecnologia única, ou ele faz algo que nenhum outro faz, ou ele tem de fato algum diferencial que nenhum outro concorrente ainda conseguiu fazer, estresse isso na sua copy. Repita várias e várias vezes, seja chato, seja insistente, porque isso vende. E o melhor exemplo que a gente pode trazer é a TechPix. Na época, a TechPix era inovadora, fazia um monte de coisa e tal, o pessoal ficava maluco, e eles estressaram tanto isso, que se tornou até um bordão dos jovens que passaram por essa época. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, porque todo dia era propaganda da TechPix, era em todo lugar, então eles aproveitaram muito o diferencial que eles tinham, para conseguir de fato trazer muitos clientes. Beleza, o produto morreu? Morreu, mas quanto eles não fizeram de grana com a TechPix? Deve ter sido um dinheiro obsceno, e a gente nem tem noção por trás disso, então às vezes a gente se estressa, fala, nossa, é repetitivo, é chato, eu não aguento mais, só que funciona, repetição funciona. Então se você tem algo que é realmente incrível, único, maravilhoso, não fique com vergonha, não fique tímido, repita, mostre, estresse isso na sua copy, imagens a todo momento, faça com que as pessoas saibam que o seu produto é único, incrível, maravilhoso, divino, e que eles realmente acreditem nisso, por meio da repetição, vão se familiarizando e vão comprando mais e mais. E a terceira frase é, se você diz que é o melhor, o mais rápido, ou o mais barato, mas não traz provas para suas afirmações, as pessoas não vão acreditar em você. Então isso é importante dar prova, de você confirmar uma alegação, olha, eu sou o mais rápido, por que você é o mais rápido? O que você tem? Como que você comprova isso? Porque no mercado tem mais 10 marcas, como que a sua empresa consegue ser mais rápida que todas as outras? Então você precisa provar, ou então eu sou o melhor, por que você é o melhor? O melhor eu sempre acho ele muito complicado, porque é difícil você explicar o que é ser melhor, então você tem que ter de fato algo que o coloque como o melhor, uma matéria-prima diferente, ou então um modo de preparo diferente, ou ainda a pessoa que executa é muito mais capacitada do que os outros, você precisa realmente provar para as pessoas que você é o melhor, porque senão vai parecer que você está só jogando frase de propaganda, isso não é persuasão, isso não é copy, copy é você alegar algo e você provar, então se eu alego que eu sou o melhor, eu tenho que provar que eu realmente sou o melhor, e deixar isso o mais indiscutível possível. E também a questão de mais barato, beleza, o mais barato é até mais fácil, você consegue provar até por meio comparativo que você consegue entregar o melhor preço, e que você consegue fazer a melhor oferta, a melhor situação para o seu cliente, então é importante você estar sempre mostrando, estar sempre expondo, porque pensa assim, às vezes para você é óbvio que o seu preço é o mais baixo, só que se o seu cliente não conhece o nicho, ele não está muito ambientado, ele não tem noção de preço, ele não vai ter base comparativa, então é seu trabalho provar para ele que você é o mais barato, não é trabalho do cliente descobrir se você é o mais rápido, se você é o melhor, se você é o mais barato, você tem que ter isso mastigado para ele, porque se você mastigar, se você trouxer tudo o que ele precisa de informação, ele não vai buscar em outro lugar, e isso vai aumentar a sua conversão, porque ele vai confiar em você, e vai tomar uma decisão ali na hora contigo, combinado? Então é isso, essas três frases do Robert Bly aí são fantásticas, porque eles sintetizam muito do que é o copywriting, e como a gente pode vender mais por meio das nossas técnicas. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.